Olá, seja bem-vindo ao MegaTV. Nesse programa iremos tratar de assuntos do nosso cotidiano. De forma bem-humorada, queremos mostrar a Palavra de Deus. Mande sugestões de temas para megatv.com.br Não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Só que eu estou com bastante coisa para fazer. Olha lá, está até tocando o telefone. Só um pouquinho, viu, pastor? É só atender aqui. Só um pouquinho. Alô? Tá, deixa eu te ligar daqui a pouco que eu estou tocando o celular. Eu estou com dois celulares. Só um pouquinho. Oi? Opa, tudo bom? Tudo bom, querido? Pode, pode sim. Eu posso... Deixa eu fazer o seguinte. Manda um e-mail para a gente aqui. Eu estou recebendo... Estou com outro pastor na linha. Estou com um amigo meu também aqui. Só um pouquinho que eu já retorno para você, tá? Tá, tá bom. Beleza. Oi, pastor. Isso, então tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou chamar... Eu vou... Só um pouquinho. Felipe! Oi, peraí. Já vou. Nossa, que massa. Eu vou ver esse vídeo antes. Vives pra durar. Pra durar. Fui caminhar e pensar na missão. Nossa, eu vi pra ver o show. Uma pesquisa mostra que 95% da população mundial adia suas tarefas todos os dias. E você, já adiou alguma coisa hoje? Há um grande número de pessoas que se pedem lentamente, deixando pra depois uma decisão que poderia ser tomada hoje. Sabe aquela academia, aquele regime que a gente ia começar segunda-feira? Pois é. Quantas vezes a gente já prometeu e não cumpriu? Isso se chama procrastinação. Cara, onde que tá o Felipe? O pastor pediu agora pra mandar um negócio pra ele. Felipe! Vem cá, cara. Tô precisando de você de verdade. A relação do homem com o tempo sempre foi um dilema. Existem pessoas imediatistas e outras impulsivas que com este comportamento cometem erros e atraem para suas vidas situações difíceis e dores profundas. Ao mesmo tempo, existem pessoas que com medo de cometer erros vivem pisando no freio, esperando o momento certo de tomar decisões, se esquivando de responsabilidades. A palavra de Deus diz em Provérbios 13 e 12 que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O tempo não volta e assim muitas oportunidades se perdem. Algumas pessoas sempre falam em esperar o tempo certo, mas que tempo certo é esse? Nem sempre o tempo será favorável pra começarmos um projeto, esperarmos um filho, comprarmos uma casa nova. Adiar quando se tem certeza da decisão a ser tomada é matar a esperança. O que muitas vezes nos falta não é uma convicção, mas é confiança em Deus e fé pra que a gente realize um sonho ou algo impossível aos nossos olhos. Em Eclesiastes 11, 4, Salomão diz, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca colherá nem plantará nada. De certa forma, procrastinar é deixar de colher algo que Deus tem pra sua vida. Em Eclesiastes 3, 2 diz que há tempo de viver e há tempo de morrer. Não temos duas ou três vidas para vivermos, apenas uma, e essa deve ser vivida com intensidade. O tempo que a gente vive hoje não vai mais voltar atrás. Então, pare de deixar pra depois o que você tem que fazer hoje. Até o próximo Mega TV. Mega TV. Mega TV. Negóaley. Nico.